Olá meus amores eu venho com mais um vídeo no canal para vocês meus amores então gente a gente vai conhecer os botas, a gente vai nadar com botas, então mostrar tudinho para vocês então vai ser mais um vídeo no canal espero que vocês gostem, vocês curtem então vem comigo meus amores a gente estamos aqui numa cidadezinha pequena próximo de Manaus sete quilômetros eu acho que é de distância o nome da cidade é cacau cacau pireira negócio assim meus amores estamos tomando café antes de chegar lá para ver o esboto a gente parou aqui para tomar um café bem reforçado ali é minha irmã que está tomando café, vou dar um hum felicidade muitos anos de vida Parabéns pra você nessa tarde querida Muita felicidade muitos anos de vida Viva Joaquim com quem será com quem será com quem será que o Joaquim vai casar vai depender vai depender vai depender se a Justi vai deixar né Joaquim mas uma casa pra fazer ela eu não sei ah ah eu não sei você não tem nada eu não sei o warmth o que kasih eu não sei eu não sei Tem de tudo um pouco, né? Bem surtido aqui Pode vir aqui, né? Olha, gente Olha aí, meus amores Pode vir, gente Aqui eu recomendo, hein? A comida aqui é muito boa, gente Como é o nome daqui do local? Cacau Pereira Olha, gente Feira do Cacau Pereira Então tem de tudo aqui, meus amores Mostrando um pouco aqui pra vocês Antes de a gente chegar No nosso local, né, meus amores E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, o que manda aqui pra vocês, que a gente tá aqui nessa cidadezinha bem próxima de Manaus. Gente, eu não sei falar esse nome, é Cacau-Pireira, um negócio assim. Não sei direito. Aí, ó, o rapaz chegou. Esse aí. E aí, ó, o rapaz, o rapaz, o rapaz, o rapaz, o rapaz. Estamos aqui, gente, mostrando tudo pra vocês. Dá um zoom ali, uns peixinhos. Gente, é uma aventura. Aqui, meus amores, é uma aventura aqui. E aí, ó, o rapaz. 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 Ó, o rapaz. É quito, né? E aí, ó, eu vou passar lá mais mil horas. Meus amores, estamos em uma aventura, né gente? Como eu falei para vocês, estamos indo lá nadar com os botos e alimentar os botinhos, eu quero ver como é que é, então é uma aventura, então vem comigo, né gente? Vamos lá. 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 Minas, é uma aventura, né? Pra quem gosta de aventura, mas é bom, né gente? Muito bom, que é nova, né? A alma, né? Uma aventura, né? É com a energia, né? A semana vai ser maravilhosa. Depois de passar a energia, né? Eu recarnei a energia. Agora a semana toda. Fora um ano, meus amores. E aí O que é que a gente sabe que vai dar pra mim? Meus amores, como eu falei pra vocês, né, a gente tava lá no Cacau Pereira, a gente veio pra cá, né, Cacau Pereira é uma cidadezinha, e a gente pegou uma balsa dessa aí, aí é R$ 6,00 por pessoa, pra chegar aqui nesse flutuante, esse flutuante aqui, ó, que é flutuante boto-furo-grande, ó, aí a gente pegou uma dessa assim, a gente veio numa assim, aí a gente pagou R$ 100,00 por pessoa, a gente veio de Manaus, né, de Manaus, a gente passou ali naquela ponte, a gente passou naquela ponte que a gente veio de Manaus, a gente veio pra Cacau Pereira, uma Cacau Pereira, uma cidadezinha pequenininha, fica próximo de Manaus, e desse Cacau Pereira, a gente veio pra cá, é 5 minutos, é perto, bem perto, e a gente pagou R$ 100,00 por pessoa, pra estar aqui nesse flutuante aqui, ó. Vou mostrar essas duas botinhas aí, duas botinhas. E aí, 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 um abraço e aí, que ele vai acabar os peixes, aí, que eu sou. Ele tá vindo muita gente, né? Quer dar um tchau aí pros teus fãs? Olá, meus amores! Olha o meu pé! Ela tá junto com esse botinho, meus amores! Tô com medo também! Ó, tem um bem aí, ó! Tá com ele o boto aí, ó! Tá junto com ele! Pega no boto! Pega no boto! Tá junto com ele! Ah! Não! Ah, não era você! Pega no boto! Pega no boto! Pega no boto! Pega no boto! Aí tá me levando pra lá! Aqui dá! Aqui dá! Ah, ele tá me levando pra cá, aqui! Tá me levando pra arrosa! Pega no boto! Tá! Não, não! Eu vou sair, eu vou sair, sai posto, sai posto, me enveram, me enveram. Meus amores, estamos nadando com os outros aqui na Amazônia. Esse eu peguei. Chega a minha rodada para a cabeça. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Está entredamento aí. Olha aí, olha 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 aí. Olha aí. Mamãe, eu vou botar aqui. Mamãe, eu vou botar aqui. Fica do lado aí, filho. Pode sair. Filho, fica do lado aí para você sair. Joaquim, ei! Olha aqui. Vem mais para cá para sair na foto. O Goto. Vem para cá, filho. Olha pra cá, filho. Vem comigo! Espera aí, até a câmera não pegou mais. Eu peguei, eu peguei. Vem comigo! Eu vou filmar aqui, meus amores. Porque aqui também tem cordão, brinco. O que ele ganha só é peixe aqui. Pulseira. Olha aí, meus amores. Pulseira. As pulseirinhas. Olha, gente, esse joguinho. Olha as canequinhas. Nossa, filhinha. Gente, essa onça aqui, ela é feita de quê? Fizina da castanha. Olha, gente, como é que é linda, né? Ei, gente. Olha meu sobrinho gato com roupão chique. Olha o roupão chique. Olha, pessoal. Olha pra cá, Joaquim. Olha aqui, Joaquim. Olha aqui, Joaquim. Olha aqui. Legal. Meus amores, a gente acabou de almoçar na beira da estrada. A gente parou aqui, gente. A gente saiu de lá pra almoçar. Olha, Joaquim. É bom, né? De vez em quando, almoçar na estrada. Meus amores, como vocês viram, né? A gente acabou de sair do boto. Depois a gente parou na estrada. A gente almoçou. E a gente tá indo lá pro sítio da minha mãe. Então, uma aventura realmente, né, meus amores? Então, bora lá, né, meninas? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Meus amores, eu acabei de chegar aqui na minha mãe Vou mostrar um pouquinho Para vocês Pois é, estão construindo Então reparem Vou dar um zoom Para vocês Hoje foi uma aventura, né meus amores Porque a gente nadou com esboto Almoçou na estrada Agora eu estou aqui no sítio da minha mãe É uma aventura, né Para quem gosta de aventura, que nem eu A tua avó está para lá Depois eu acho que ela vem para cá Aqui não, Antônio É, a gente vai já lá Faz uma surpresa Olha aí, a madeira de vocês gera batalha igual a nossa Olha aqui a mangueira, olha A grandona, a zinca, tudo grande Cadê a mangueira? Aí pede graviola, abacate ali Tudo já grande Eu gosto disso Pega aqui um Olha aí, se não ficou Olha aqui o açaí Legal Foi Foi Eu ia levar para lá, é Aquela não quer é que eu estou bom, né Eu pensei que vocês tivessem ido com limão Vamos ver o negócio no boto Como não A gente estava lá no boto, nadando com o boto Mostra para ela ver a foto, né Dá no cacau Olha no furo grande Gente, a gente está aqui no sítio da minha mãe Todo mundo atacando laranjinha, comendo laranjinha Essa aqui é a minha mãe, essa gatona aqui Linda e maravilhosa Mais linda do mundo Meus amores, esses daqui, ó O pessoal faz colorau disso aqui, ó O nome disso é Urucu, é? É Esse aqui vermelhinho A gente bota para secar e torre e faz um tal do colorau Para botar na comida Não é mais nada, só isso aqui moído Não tem... Bota sal um pouco, né Isso Não, isso daí coloca na bandeja, torra Depois no liquidificador Não sei Tem algum segredo Eu não sei o que é disso aqui Olha Meus amores, pede abacaxi lindo aqui, ó Olha só, gente Olha que abacaxi lindo Abacaxizinho E olha o colorau aqui É, eu fiz Miseira e colorau, gente Olha como é A Suzana vai sujar toda a sua roupa Tu viu o pé de... Tu viu o biribá ali? O pé de biribá Cheio de biribazinho Aí tô no pé Gente E daí que o zíndio pinta a cara? O zíndio não, né? Pois é Acho que ele pinta a cara com ele Aqui é a casa de farinha É, aqui é uma casa de farinha, meus amores Ah, eu acho que aqui que o neguinho faz farinha, né? Pode ser Né? É que... É bem aqui É, gente O pessoal fala bem assim É bem aqui que ele mora Mas esse biribá aqui dele Quilômetros e quilômetros Pelo amor de Deus É Bem aí E a gente já andou, né? Aí a gente já andou Andou Ah, tá aí dentro, né? Olha aqui, né? É legal aqui, ó Quando mora Essa área aqui é bacana Olha aqui, ó Olha aqui essa pedra Gustavo, tá lá pra frente Lá pra frente? É Olha aqui um porco Olha aqui um porco aqui dentro, Tiago Um porquinho Bora filmar esse porquinho aqui dentro Olha aqui, tá aqui o porquinho Um porquinho Gente aqui é um tônus, é o papel higiênico da Amazônia, você vai no mato e pega uma coisa É o papel higiênico da Amazônia, eu acho que ele já usou para saber né meus amores Bora meus amores, tomar açaí Uma delícia Olha essa aqui, a pegada aqui é um açaí Olha como ele toma açaí, que ele ama açaí Joaquim Olha a boca do Joaquim Então tchau de vocês Meus amores, eu estou aqui no açaí meus amores, tomando esse delicioso açaí da nossa terra Então eu estou finalizando esse vídeo para vocês Hoje foi um dia maravilhoso com a minha família Um dia que eu amei muito, passei o dia todinho com a minha família Acho que já é umas 6 horas da tarde Estamos tomando açaí, hoje foi uma aventura realmente Então espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês se inscrevam no canal, que você dê like E até o próximo vídeo E aí Música 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 A CIDADE NO BRASIL